Bom, então tá aí, né, Carol firme, dizendo que lá fora arrebenta a Brenda, a Brenda falando que a Carol empurrou ela, né, esse vídeo desse empurra, empurra, eu trouxe aqui já no canal, tá, dá uma olhada lá, o título tá bem específico, você vai achar ali rapidinho, você vai ver, não mostra o empurrão de fato, porque no que rola possivelmente esse empurrão, a câmera tá no zoom, né, a câmera tá no zoom e não dá pra saber o que aconteceu, a câmera não tá aberta, então não deu pra saber, a gente vai saber isso aí com mais certeza hoje à noite, mas enfim, uma situação que fugiu do controle totalmente, de novo, quebra power fazendo mais um barraco acontecer, assim, todos os jogos da Discord, por mais simples que pareça, e eu digo, né, não é nem a dinâmica do jogo da Discord em si, né, só porque a galera realmente tá tendo muito atrito, cara, nessas primeiras semanas de jogo, né, galera, lembrando que o programa começa com 13 casais e estamos com 11, só dois, só dois casais, né, isso aí, os dois casais mais, tipo, tanto faz, que não fazia nada na casa também, né, no sentido de gerar entretenimento, então assim, praticamente o jogo tá como começou, e tá tendo, rolando muita confusão, isso é desde o primeiro quebra power, né, desde o primeiro, a gente tá acho que no terceiro agora, e que situação, meus amigos, só confusão pra lá e pra cá, vou ler um comentário aqui, vamos ver se já tem comentário, com certeza tem comentário já envolvendo essa treta aqui, né, ó, a LM aqui, ó, eu amo os vídeos do SPM, tô rindo muito das tretas, a situação tá fugindo do controle aqui, ó, ela fala que eu tô do lado da treta, 100% treta, e a Nubia fala aqui, ó, nossa, que baixaria, o 12x8, está me decepcionando, continua comentando aqui, treta maravilhosa, gosto muito, a Malu aqui, ó, acho que ela quis falar Mussum, né, Mussum muito falso, a Mari Luiz, como tem gente otário, Brenda e Matheus já falaram que iam provocar, Carol não faz tipo, nem fica se vitivizando como Brenda, é isso, é isso, é, esse é o ponto, por isso que eu falo, não tem casal perfeito, cada casal tá fazendo aquilo que acho que deve fazer como estratégia, a Carol tem suas estratégias, a Brenda tem a dela, e por isso que eu falo, é uma situação muito difícil de jogar, eu falei isso nos vídeos passados, muito difícil de apontar quem tá certo e quem tá errado, né, mas enfim, bora continuar acompanhando, deixa aquele like e até o próximo vídeo.